Bom dia, meninas! Hoje tem vlog. Vou gravar pra vocês hoje o meu dia. E hoje é quinta-feira, tá? E o Daniel já acordou também. Fala oi, Daniel. Oi! Fala oi, meninas e meninos. Oi, meninas e meninos. O que mais você quer falar? Bom dia! Bom dia? Ai, que lindo! Então, vou gravar um pouco do meu dia hoje, tá? Que já começou faz horas, porque eu acordei hoje e já era... Eu acordei e era sete e pouco, porque meu marido acordou pra ir num evento e daí eu perdi o sono e fiquei acordada. E daí eu fiquei no computador, terminando de editar um vídeo, que já já está no canal. E agora eu vou arrumar essa casa bem rapidão e vamos ver se ele chega a tempo da gente ir no mercado fazer compra, tá? Então, vamos lá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto